Música Olá, muito bom dia! São 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta terça-feira começa agora. Um novo tiroteio na zona sul de Manaus deixou duas pessoas feridas. Com esse, já são cinco casos registrados na área. Dessa vez a polícia conseguiu prender sete suspeitos. As iniciais de facções criminosas nas paredes das casas do Prozamindo Cajual, no Santa Luzia, deixam em evidência a disputa pelo comando do tráfico de drogas na região. Na tarde desta segunda-feira, a rivalidade foi posta em prática. Um novo tiroteio era registrado na zona sul de Manaus. O ataque foi por volta das três e meia da tarde. Os criminosos estacionaram um veículo ali, na rua Leopoldo Neves, e desceram aqui a pé o Prozamindo Cajual. Quando chegou ali, próximo àquele apartamento que agora está fechado, duas pessoas foram baleadas. Uma delas foi atingida nas costas e segue internada. Este vídeo mostra a movimentação logo depois das vítimas serem alvejadas pelos bandidos. Numa conversa preliminar, eles não assumiram autoria de outros ataques. Eles informaram que provavelmente no final da semana, eles foram surpreendidos por um bando rival que tomou o espaço de droga deles. E pelo que eles informaram preliminarmente, eles estariam hoje tentando reaver esse local. As duas vítimas deram entrada no SPA da zona sul. Elas não tiveram os nomes divulgados. Um dos homens precisou ser transferido para uma outra unidade hospitalar devido à gravidade dos ferimentos. Minutos depois, foi a vez dos bandidos trocarem tiros com a polícia, em um outro ponto do residencial. Dessa vez, pelo lado do Morro da Liberdade, próximo à Ponte do Peixe, lugar conhecido pelo tráfico de drogas. As equipes de força tática foram recebidas a disparo de arma de fogo e repelindo a injusta agressão, revidaram os disparos e esses sete elementos se entregaram. Acredita-se por ter acabado a munição durante o disparo. Na ação, sete criminosos foram presos. Eles são considerados de alta periculosidade pelas autoridades. O grupo é responsável por uma série de tiroteios ocorridos na zona sul nos últimos dias. Os bandidos estavam em posse desta escopeta calibre 12 e três pistolas. Três deles já tinham passagem pela justiça. Outros cinco criminosos conseguiram fugir. Desde a quinta-feira, 17 pessoas foram baleadas na zona sul em uma disputa entre facções. Até agora, seis morreram no confronto. E ontem à noite, integrantes de uma igreja do Crespo realizaram uma caminhada pedindo paz no bairro. Moradores com medo de represária não participaram do movimento. No sábado, nessa mesma rua, um tiroteio deixou um homem morto e três pessoas feridas. Agora, falando em segurança, interceptações telefônicas da Polícia Federal reveladas pelo portal de notícias do jornal Folha de São Paulo revelam diálogos que colocam o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Luiz Marbonatis, como integrante de um grupo de extermínio que atuou no Amazonas por volta do ano 2000. O coronel reformado da Polícia Militar informou em nota que a tentativa de associar seu nome a qualquer tipo de ação ilícita é o resgate de assuntos velhos e devidamente esclarecidos e desmentidos com o objetivo de perseguição. Agora, o assunto é crime ambiental. Nós mostramos ontem aqui no boletim que nossa equipe de reportagem registrou um caso de descarte indevido de resíduos sólidos na zona sul de Manaus. Por lá, o problema continua. A denúncia foi feita na última sexta-feira. Em um vídeo gravado por populares, é possível ver um caminhão da empresa, especializada na coleta e descarte de resíduos sólidos, cometendo crime ambiental. Vimos até o local onde a empresa é flagrada, jogando resíduos sólidos em via pública. Aqui na Avenida Duque de Caxias, com a Ipichuna, é possível ver que o descarte irregular é constante. Esse mecânico trabalha na região e atesta que constantemente empresas jogam lixo no local. Para tentar obter uma resposta da empresa, nós continuamos à procura do endereço da Recicla Manaus, porém sem sucesso mais uma vez. Nossa equipe conseguiu um número de telefone da empresa. Quando ligamos e questionamos sobre o endereço... É, a gente não se encontra mais nesse endereço que vocês quiserem a reportagem, né? Vocês estão em qual endereço agora? A gente está em outro endereço. Tu pode fornecer pra gente? A empresa ainda alega que não estava descartando, e sim recolhendo lixo. Mas o descarte irregular de resíduos sólidos, é claro ver, né? No vídeo. Esse vídeo que vocês fizeram aí, que filmaram, deixa eu lhe falar, esse resíduo já estava aí, e a gente recolhe a noite material reciclável, entendeu? Então esse resíduo já estava aí. Quem fez a denúncia, fez uma denúncia de má fé, porque como a gente trabalha com material reciclável, não tinha porquê a gente jogar esse tipo de rejeito numa lixeira viciada. Então a gente estava recolhendo o material. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública foi acionada pela nossa produção, mas não quis se posicionar sobre o caso. O Ministério Público Estadual informou que só pode se manifestar quando houver uma denúncia formal sobre o problema. Tem mais um caso de crime ambiental. Esse é no Lago Tarumã Sul. Obras irregulares aterraram o lago, causando vários problemas. O cenário aqui foi modificado. Barro, areia, troncos. Tudo foi jogado dentro do rio. Uma obra irregular no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, avançou o limite permitido e acabou aterrando parte da margem do Lago do Tarumã Sul. Toda a água aqui está completamente parada, mas não era assim, porque o lago dava acesso ali ao Tarumã Sul, que fica logo aqui atrás da gente. Mas devido à grande quantidade de entulho que foi depositada aqui no local, o lago ficou desta forma. E os moradores já disseram que encontraram aqui animais mortos. E toda a vegetação aqui do entorno está comprometida. A água represada exala mau cheiro. A obra bloqueou o acesso de moradores que utilizavam o rio. Segundo testemunhas, cerca de 30 carradas de areia e barro foram despejadas na água. Do alto dá para ter uma noção do prejuízo causado ao meio ambiente. Além de modificar a paisagem, o crime alterou a flora e o habitat de animais selvagens. Os moradores, com medo de represálias, não quiseram gravar com nossa equipe de reportagem. No local, não havia nenhum funcionário da empresa. O Ministério Público do Estado disse que não vai se pronunciar sobre o caso porque não recebeu nenhuma denúncia dos órgãos ambientais. Enquanto isso, o local continua sofrendo com a ação criminosa. O tenente-coronel do Batalhão Ambiental disse que é comum denúncias dessa área da cidade. Constatando o infrator, ele é conduzido para a delegacia e lá são feitos os procedimentos cabíveis. Na tarde, uma equipe do IPAM fiscalizou o terreno onde o lago está sendo aterrado e constatou a irregularidade. Também identificou outra agressão à natureza em um terreno em frente ao do lago. Esse terreno é uma espécie de bota fora, onde materiais não utilizados no corte de aterro são descartados. Só que foram descartados de forma irregular, causando esse crime ambiental. O dono, o proprietário desse terreno, pode receber uma multa de até um milhão de reais. Nós viemos apurar o caso. A situação como é que está aqui? É uma situação de dano ambiental significativo porque é uma intervenção com bota fora no área de preservação permanente. A gente vê que esse material é oriundo de uma obra que tem aqui anexa, próxima a essa localidade, e o proprietário da obra jogou todo o material aqui nas baixas do Garapé. Então eles vão ter que ser acionados administrativamente, com embargo e interdição da obra, até que eles se regularizem junto ao IPAM. E também auto-inflação, por ser um crime ambiental gravíssimo para a natureza. O proprietário do terreno, identificado por vizinhos como sendo o empresário Osimar Maia da Silva, conhecido como Trouxa, e que teve vários contratos de prestação de serviço com o governo do estado na gestão de Amazonino Mendes, será notificado e a obra é embargada. Ele terá um tempo para a regularização da obra. Porém, por se tratar de uma área de preservação permanente, o responsável terá que fazer a recuperação da área. São 10 horas e 10 minutos. Vamos ver imagens ao vivo do trânsito na Avenida Brasil, bairro Compensa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto